A Sarah fez uma pergunta polêmica. O que você acha de quem come banana com comida? Eu acho que é uma pergunta polêmica, porque banana é muito bom, muito gostoso. Banana é magia, banana é felicidade. Porém, tem gente que exagera. A banana, ela vai bem o quê? Numa farofinha. Ela vai bem no que mais ali? Talvez numa feijoadinha. Agora, tu vai fazer o quê com essa banana? Tu vai comer com arroz e feijão? A banana frita até combina. Combinava muito quando eu comia churrasco. Curtia botar uma bananinha frita no prato quando eu ia no churrasco. Agora, tu vai meter uma banana crua. Pô, tu vai descascar a banana. E vai colocar o quê? No estrogonofe? Aí, tu tá de sacanagem. Aí, tu perdeu a noção do limite. Entendeu? Tu tá vivendo desrespeitosamente. Então, tem que saber o momento de você colocar uma banana numa comida. Tem que saber o momento. É que nem um vagabundo que coloca ketchup no feijão, pô. Tu tá querendo arrumar problema pra tua vida comigo, irmão. Que eu vou invadir a tua casa, eu vou tacar esse prato na parede. Vai estragar um feijão com ketchup? Você tá de sacanagem? Tenha respeito pela culinária, cara.